Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vlog. E sim, eu já estou toda despachada. Toda não! Eu ainda estou assim vestida porque agora vou para a casa da Jéssica porque é o jantar de aniversário dela hoje e eu já tenho tudo preparado. Já tenho aqui a mala porque eu vou levar a roupa, portanto eu não me vou vestir já, só me vou vestir lá. E a prenda! As prendas, no geral. Eu agora já posso mostrar porque quando este vlog sair ela já recebeu as cenas. Mas eu tenho de ter cuidado porque esta é a prenda de grupo. É aquele lipoil da Jéssica, aquele bué bonitinho de melancia e não sei o quê. Isto é o Sol de Janeiro e as coisas estão bué emulgadas já porque eu tive de meter dentro da mochila quando fui buscar. E depois tem aqui todo um set de cenas que estão embrulhadas. Tem aqui isto com chupa, que é uma... aquelas máquinas tipo Forel, sabem? Mas eu depois vou gravar a reacção dela a receber as cenas. E depois tenho aqui uma máscara de pistanas e um gloss que dá para perceber o que é porque não dá para inventar muito. Estes dois, é que como são muito iguais ela não vai saber o que é. Tipo, 100% ela não vai saber. O Sol de Janeiro é minha, do David e de uma amiga dela. E a cena da Jéssica é basicamente uma prenda de grupo. Portanto, eu tenho aqui tudo. Vamos ver se... eu vou para casa dela agora. Vamos ver se ela não tenta espreitar porque isto diz-me o meu happy birthday. Eu acho que dá para perceber o que é a prenda. Para além disso, eu estou rouca porque estou um bocado doente. Então, isto vai ser ótimo. Já tenho aqui um blazer para meter com o macaqueão que eu vou vestir. Depois eu mostro-vos o outfit. Mas tenho de me agasalhar ao máximo porque eu não posso ficar mais doente que isto. É que a minha vó já está nojenta. Então, eu não posso mesmo ficar mais doente que isto. Inclusive, já tenho aqui outra pastilha para tomar, que eu não posso esquecer de tomar. Pelo menos antes do jantar, para não ficar tão mal. E pronto. Já são quase 6 da tarde. Portanto, eu vou sair de casa agora. E já vos digo, apedites. Tenho de levar água. Agora, olhe para ali para a minha gafa. Lembrei-me. Vou levar água que é para não estar a contaminar os outros. Porque eu não sei se isto é constipação, não sei se é gripe. Eu estou sempre doente com alguma coisa. Portanto, eu lhe vou levar a minha garrafinha e assim não contamino ninguém. Vá. David, faz o teu outfit check primeiro. Então, blusa da Vesca. Tenny converse. Maldinha pull. Colar da chaine. Brinquinho da chaine. Isto. É Vesca também. Pronto. Está com este macacão, que eu não sei de onde é porque eu herdei da minha tia. Estes sapatos da Seaside, são os de sempre. E uma blazeré da Stradi. Muito fofo. A elite dupe da Betis. Espera, espera. Aprecio a minha maquiagem. Foi a Daniela que fez. E é isto. Que temos para hoje. O que é que veio? Gostaste das pizzas? Gostaste das pizzas. Gostei das pizzas. Gostei das pizzas. Gostei das pizzas. E deram de quê? Quanto ao lado? Eu tinha metade-metade. Uma metade tinha bacon e pezinhos e... E a outra metade tinha rúcula e eu tinha basura. E gostaste também. Gostaste. Gostaste. O que é isto? 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 É uma nova opção. Ai, não consigo, sério. Queres mostrar para a câmera? Guys. Isto é o melhor chefe. Não, melhor não. Calma, mas é um dos melhores cheques. Tchau, tchau. Eu acho que isto não se vai ouvir. Não é por nada. Isto é o que é isto. É isto de ser da merda. Bem, malta, olá. Já se passaram muitos dias. Eu, depois daquele dia de praia que vocês viram, fiquei doente. Muito doente. E acabei por não conseguir gravar mais nada. Os últimos clipes que eu tenho, eu fui às compras com a minha avó. Fomos a uma mercadora porque eu precisava de comprar algumas cenas para o meu aniversário. Hoje já vou começar a preparar. Eu não sei se vou gravar o dia de hoje. Eu ia só gravar o dia da manhã, porque eu gravo sempre para vocês. Então vou ver se gravo o dia de hoje, também vai ser muito giro. E depois estive a participar na maratona literária de inverno do GF. Portanto, acabei por dar só ler, basicamente. Não fiz assim mais nada de especial. Por isso acho que vou encerrar este vlog por aqui, malta. Espero que tenham gostado. Muito beijinhos e até o próximo vídeo.